Então, começando a dar os primeiros passos com uma construção de layouts mais ou menos que podemos encontrar no mundo real, já vamos colocar um "-1", como se aqui fosse uma espécie de reader, e vamos partir para o resto. Duplicando aqui a regra para dar o target no elemento número 2, perceba que com a mesma configuração, grid column 1 barra "-1", ele teria o mesmo comportamento do seu elemento anterior. Só duplicamos a regra e colocamos o elemento número 2. No caso, também é possível utilizar apenas um valor no grid column. Por exemplo, grid column 1 indica que esse elemento vai começar na primeira coluna e somente isso. Fazendo uma regrinha para o elemento 3, veja que interessante. Como ele também está especificado no grid column 1, automaticamente, 3 espaços de coluna foram, entre aspas, desconsiderados, para que, na linha seguinte, ele pudesse começar na primeira coluna. Desabilitando rapidamente aqui o inspetor do Firefox com o CSS Grid, também ficou muito mais fácil de se trabalhar com layouts que exigem espaços em branco. Mas isso aconteceu só porque copiamos aqui. A intenção mesmo era que ele se iniciasse na coluna número 2 e fosse até a coluna número 5. Veja que é diferente de se usar 2 barra "-1". No caso, se o número de colunas fosse aumentado, ele continuaria indo do 2 ao 5. Então, só para fazer esse teste, vamos colocar aqui mais uma coluna. E veja a diferença. O elemento número 1 termina no "-1", ou seja, independente do número de colunas, ele vai ocupar todo o espaço. E o 3, em função do aumento de colunas, não chegou até o final do número de colunas especificado. Então, seguindo o fluxo, o 4 teve uma célula para ocupar. Perceba que isso já é um esboço, um germem de um site com um header, duas barras laterais, por exemplo, uma com o menu e outra com informações adicionais, e o elemento número 3 servindo como uma espécie de conteúdo principal. Somente para ilustrar, vamos preencher aqui algum conteúdo fictício. Se você pensa que algo deu errado, na verdade não deu. Na configuração de Grid Temperature Rolls, especificamos três linhas com 200 pixels. Então, o conteúdo ali extrapolou essa altura de 200 pixels. Valendo-nos do que já foi explicado em aulas anteriores, seria possível utilizar a diretiva MinMax. Quer dizer, a altura mínima será de 200 pixels e a máxima automática. Ou seja, o conteúdo vai editar essa altura. Se você já trabalha com front-end já há alguns anos, vai estar mais feliz ainda de ver um resultado como esse. Conseguir esse tipo de layout, em que o elemento 2 e o elemento 4 automaticamente acompanham um conteúdo, que no caso era o então elemento 3, antes de CSS Grid, é um efeito muito difícil de se fazer. Realmente, o CSS Grid veio para facilitar muito. É realmente o sistema de layouts definitivo. Voltando esse conteúdo fictício para o número 3, vamos colocar o que seria uma espécie de rodapé aqui nesse layout primitivo que estamos fazendo. Então, só colocando um elemento número 5, podemos especificar aqui no CSS que ele também vai ocupar toda a largura disponível, tal como um rodapé deve ser. Para não ficar uma coisa muito alta, muito parecida com o que seria nosso hero, podemos aqui diminuir a altura mínima, vamos colocar, por exemplo, 100 pixels, e, para o primeiro elemento, especificar uma altura. Agora sim, mais parecido com o que seria um hero, o número 1, um conteúdo principal, o número 3, o número 2 e 4, como conteúdos auxiliares, e o número 5, como se fosse um rodapé.